Põe a Jesus Cristo Cri o volante, firme e triunfante, que não será em vão Jesus Cristo é consigo, Ele é seu amigo, lhe dará proteção Nos caminhos da vida tem, 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 tem Mas é importante seguir sempre avante, sem olhar atrás Os caminhos da vida tem, 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 tem Mas é importante seguir sempre avante, sem olhar atrás Os caminhos da vida tem finais vermelhos, preste atenção Verifique os freios, os retrovisores, olha contra a mão Cuidado com a neblina, olha a gasolina que não pode faltar E a visibilidade na ultrapassagem pode me ajudar Nos caminhos da vida tem, 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 tem É importante seguir sempre avante, sem olhar atrás Os caminhos da vida tem, 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 tem Mas é importante seguir sempre avante, sem olhar atrás Nesta longa viagem não leva em balda, tem, 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 tem Terminando a corrida nos caminhos da vida tem, 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 tem Os caminhos da vida tem, 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 tem Mas é importante seguir sempre avante, sem olhar atrás Sem olhar atrás Deus está neste lugar Deus está neste lugar O Espírito Santo me revela Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar Deus está neste lugar O Espírito Santo me revela Que Deus está neste lugar Eu vejo Cristo aqui nesta igreja Com um coral de anjos em volta do altar Oh, que alegria Oh, que alegria Que real grandeza Afirmo com certeza Deus está neste lugar 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 O Espírito Santo me revela Que Deus está neste lugar Línguas estranhas os irmãos estão falando E até profetizando podemos escutar O Santo Gonçalves vai nos corações entrando O amor está reinando, Deus está neste lugar Se começarmos a orar, deixe-me entre mim Se começarmos a orar, falaremos línguas Se começarmos a orar, deixe-me entre mim Se começarmos a orar, deixe-me entre mim Deus envia um anjo para nos ajudar Se começarmos a orar Se começarmos a orar, deixe-me entre mim 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 Jesus Jesus Quer lhe dar apoio Jesus Jesus Quer lhe socorrer Jesus Quer lhe dar consolo Jesus Jesus Quer lhe proteger Jesus É o amigo certo É o caminho reto Jesus Pra você enxergar Jesus É o irmão leal Não há outro igual Pode confiar O coração é o mamãe Como o sôpesis Senhor É o iu âmbil Não há outro igual É o sobro É o tipo Que fique seu coração, Jesus quer lhe abençoar, Jesus quer lhe dar o perdão, Jesus é amor sem paz, Jesus é o amigo certo, é caminho reto, pra você chegar, Jesus é o irmão real, não há outro igual, pode confiar Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus, Olha a mão de Deus, operando sem cessar, Olha a mão de Deus, operando maravilhas, abrindo o mar vermelho para Israel passar, Olha a mão de Deus, libertando muitas vidas, olha a mão de Deus, operando como está, Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus, operando sem cessar, Olha a mão de Deus, olha a mão de Deus, olha a mão de Deus, operando como está, Olhe a mão de Deus, olhe a mão de Deus, olhe a mão de Deus operando sem cessar Olhe a mão de Deus operando em nosso meio, Satan está com medo porque derrotado está Olhe a mão de Deus redimindo os enfermos, olhe a mão de Deus operando como está Olhe a mão de Deus, olhe a mão de Deus, olhe a mão de Deus operando como está Olhe a mão de Deus, olhe a mão de Deus, olhe a mão de Deus operando sem cessar Jesus te ama, Jesus te chama Vem agora, pecador que está lá fora Jesus te ama, Jesus te chama Vem agora, pecador que está lá fora Jesus Cristo com vida, com amor Ele salva sem qualquer acepção Seja preto, seja branco, qualquer cor Para todos, Jesus Cristo dá o perdão Jesus te ama, Jesus te chama Vem agora, pecador que está lá fora Jesus te ama, Jesus te chama Vem agora, pecador que está lá fora Jesus te ama, Jesus te chama Vem agora, pecador que está lá fora Jesus te ama, Jesus te chama Vem agora, pecador que está lá fora Jesus Cristo é verdade, é a vida É o estreito caminho para o céu É o repouso, é a graça concedida É o refúgio bem seguro e fiel Jesus te ama, Jesus te chama Vem agora, pecador que está lá fora Jesus te ama, Jesus te chama Vem agora, pecador que está lá fora Lá no Monte Orebe, a sarça ardia 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 Lá no Monte Orebe, Deus disse a Moisés Tira as sandálias que estão em meus pés Este lugar é santo, pois eu aqui estou Sou Deus soberano, eu sou o que sou Lá no Monte Orebe, a sarça ardia 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 Moisés ficou surpreso com o acontecimento Pois ele viu a sarça que no fogo estava ardendo A doce voz de Deus das chamas ele ouvia Viu a sarça verdejante que não se consumia Lá no Monte Orebe, a sarça ardia 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você estava dormindo no sono da indolência, o anjo passou e você perdeu a benção. O sono da indolência, o anjo passou e você perdeu a bênção. Deixai as crianças que venham a mim, foi assim que o amado Jesus falou. A elas pertence o santo jardim, sublime mansão de excelso amor. Ó fim de criança, Jesus vos convida, de braços abertos que vos aguarina. Ele é vosso amigo, ouvindo está, o amor sincero quer vos abraçar. Seja pobre ou rica, preta ou branca, a todas as mãos de Jesus sempre alcança. Deixai as crianças, não há de interessar, a elas pertence o gozo eficaz. Ó fim de criança, Jesus vos convida, de braços abertos que vos aguarina. Ele é vosso amigo, ouvindo está, o amor sincero quer vos abraçar. Não há pecado que aguente, pois ele tem que sair. O fogo está bem aceso, até a igreja subir. O fogo santo purifica o pecado, e ninguém pode desistir o seu poder. Por este fogo eu também fui batizado, está escrito quem duvida pode. Não há pecado que aguente, pois ele tem que sair. O fogo está bem aceso, até a igreja subir. O fogo está bem aceso, até a igreja subir. Até a igreja subir. Sem esse fogo a igreja fica fria, se distancia da presença do Senhor. E o pecado vai crescendo, e o pecado vai crescendo cada dia. Desconhecendo o fogo e o pecado. Não há pecado que aguente, pois ele tem que sair. O fogo está bem aceso, até a igreja subir. Não há pecado que aguente, pois ele tem que sair. O fogo está bem aceso, até a igreja subir. Já estou lavado o sangue de Jesus, por isso estou contente. Vou morar no céu e 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 no céu. Já estou lavado o sangue de Jesus, por isso estou contente. Vou morar no céu e no céu e no céu e no céu. Deixei a inveja no meu dia a dia, deixei o vidro pério, esqueci a bovenia. Com muita alegria, abracei a minha cruz. Já estou lavado pelo sangue de Jesus, já estou lavado no sangue de Jesus. Por isso estou contente. Por isso estou contente. Vou morar no céu e no céu e no céu e no céu. Já estou lavado pelo sangue de Jesus, por isso estou contente. Vou morar no céu e no céu e no céu e no céu e no céu. Já estou lavado pelo sangue de Jesus, já estou lavado pelo sangue de Jesus. Já estou lavado pelo sangue de Jesus, por isso estou contente. Vou morar no céu e 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 no céu. Abandonei as trevas pra viver na santa luz Já estou lavado pelo sangue de Jesus Já estou lavado do sangue de Jesus Por isso estou contente e vou morar no céu de luz Já estou lavado do sangue de Jesus Por isso estou contente e vou morar no céu de luz Por isso estou lavado do sangue de Jesus